Vai lá! Eu te ouvo, eu te ouço, eu te ouço, três é a coisa do Marcelão. Entendeu? Não lembro qual era o ano, mas ele é a coisa do Marcelão, que você participava junto lá com ele. É, pra você ver né, Jessé, nós dois continuamos na madrugada, né? Só que eu engordei e você, né, não sei que doença você tem, que lombriga você tem, porque você é muito magro, né? Muito magro. Eu tenho a gonorrer. Tá bom, tá bom, garoto.